Tá caindo mais, Daniel. Tá caindo mais. Uma chuva de graniz no Ceará, aqui no Ipu. E aqui, meu irmão. Eu tô na minha cabeça que esgalou. Tá aumentando. Tá aumentando. Tá aumentando. Não, vou lá e vou pegar o arco agora. Não, vou lá e vou pegar o rodinho pra machucar o arco. Tá aumentando. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.